Mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade neste ano. A doença é preocupante pelo risco de desenvolver diabetes e hipertensão. O SUS presta atendimento especializado nesses casos. Dados do Relatório Público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional revelam que houve uma queda em relação a 2021, quando 356 mil crianças da mesma idade estavam acima do peso. A região sul possui o maior índice de crianças obesas nessa faixa etária, 11,5%. Em seguida, vem as regiões sudeste e nordeste, com cerca de 10% cada, centro-oeste com 9,5% e, por último, a região norte, com pouco menos de 7%. Mas os números ainda preocupam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se a situação não for revertida, o Brasil estará na quinta posição no ranking de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030. Hoje a gente tem crianças mais sedentárias, que não praticam atividade física, ficam muito tempo em telas, em tablets, na TV. Crianças que consomem muitos alimentos industrializados, refrigerantes, muito ricos em açúcares. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. E para qualificar a atenção às crianças e adolescentes com obesidade atendidas no SUS, o Ministério da Saúde trabalha ações que envolvem diversos setores. Uma delas é a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil, Proteja, que ganhou reconhecimento internacional da Organização Mundial da Saúde. Visa induzir que os prefeitos e os secretários, seja de saúde, de educação, da agricultura, da assistência social, olhem para essa cidade e pensem no potencial que é ter uma cidade que promova a saúde das crianças e das suas famílias. Camila tem 10 anos e luta contra a obesidade infantil. A mãe dela também enfrentou o problema e agora ajuda a filha no processo de emagrecimento. É muito ruim você sofrer as cargas do sobrepeso. Ela te traz muita doença e isso é um fato que realmente se todos os pais ou os adultos estivessem atentos, muitas outras coisas poderiam ser evitadas. E com o apoio da mãe e de especialistas, Camila já tem outra disposição. Canso menos, fico bem tranquila. Antigamente eu sentia muita falta de ar, se eu corria bem pouquinho mesmo, eu já ficava sentindo falta de ar, não queria mais brincar e sentava.